Você acha que é o sistema argentino, pô? É, você acha que é o quê? Isso. Você põe no... E ainda fala o mal da urna brasileira? É, e aí depois você vai pra balada. Você enfia isso aqui, vai pra balada, vai no banheiro depois. Você imprime em casa e leva. Puta papel... Não é papel? É. Não é possível. Isso é cédula? Não é. É cédula isso? O segredo vai responder. O segredo vai responder. Não pelo, cara. Você viu isso aqui? Não, ó a cara da Vila Ruela como ela tá. Vila Ruela... Dá uma ligada. Dá uma ligada. O Delar ele já imprimiu três. Dá uma ligada. É, o que você faz? Isso é da balada. Se for assim, o Delar ele faz uns três votos. Parece flyer de forró. Não, isso aqui não é certo. Do KVA. Parece flyer de forró. Canto da lua, esses negócios. Se for assim, só o Delar ele consegue... Põe o... Põe o... Põe o... O segredo. Quem deu o segredo? Gostei do dinamismo, senhor de pé. Não, não vem com dinamismo. Não tem dinamismo. Fica mais jovem. Põe o segredo. Programa livre. Vai lá no teu programa. Hora do gordão. Hora do gordão, você faz o que você quiser. Põe o segredo pra mim. Ah, Sérgio Grossman. Tem imagem no Google que tem a cédula... Vem ver, Emílio. A cédula do... Fala segredo. Ah, ele tá lá. Isso aqui... E aí, garotos. Isso aqui é a... Isso é a cédula? É. Putz, esse papel... Ah, segredo. Pelo amor de Deus. Mas como é isso? Você vota com o papel. Aqui não temos grana, Emílio. Não temos dinheiro pra coçar melhor. É a cédula. Isso aí. Eu vou com isso aqui, levo meu documento, enfio lá e conta como voto? Isso é papel vagabundo? Não, depende do que você enfia, né? Cuidado. É uma que... Tem que enfiar... Eu ponho na urna isso aqui? Isso. Coloca na urna e aí vai. É mesmo. Exatamente isso. Com isso já votou. Mas quem que distribui isso? É feito direto no colégio eleitoral. Você, quando chega na tua escola... Mas esse voto aqui, ó. E esse voto aqui? Perdeu esse voto? Como ele tem essa célula aqui? Como eu tô com essa cédula aqui na minha mão? Como chegou na mão do Emílio? Como chegou na minha mão? Ah, isso é fácil. Eu vou no... Onde eu vou ter, por exemplo... Você pega dois. Eu posso pegar e levar pra casa, de lembrança. Não tem problema. Mas o lance não é esse. É o envelopinho que põe lá. Isso. Você coloca no voto. Ah, então não é isso. Não. Você pega isso, põe no envelope. Não, não. Emílio, é o seguinte. Você vai votar. Tem uma do Massa e tem uma do Milley. Correto? Esse papelzinho. Mas como o cara controla, você não põe um 10? Calma, controla, pô. Presta atenção. Você coloca no envelope, votou. Só que lá você pode pegar o papelzinho e levar pra casa. Você pode pegar três. E se o cara põe cinco no envelope? Não, porque o cara conta cada um, né, Jag? Só um que vai. É muito difícil também, né? Não, não. 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 O envelope é nulo. Tá no lado. Tá no lado. Ah, sim. Rasgado. Boa. Imagina a confusão pra você provar que foi cinco num e não... Sem querer você pegou dois? É. Eu não sei provar o cara, vem que tem mais de um e já cancela. Eu, pra mim, isso aqui... Você sabe que é um santinho, né? É. Pra mim é um santinho. Parece. Não, não, não. Essa é a boleta mesmo. Essa é a boleta pra votação na presidencial. Era só uma folha. Nas anteriores, a gente mostrou, tinha deputado, deputado do Parla Sur, tem um monte de gente. Mas esse aqui é mais fácil. E que paliza, hein? Amanhã eu vou trazer aqui o da Suíça. O da Suíça é um livro. Sério? Porque tem muito caso. Você tem muita coisa pra... É esse que você vai furando? É um livro. É esse que você vai furando? Não, é um livro que você preenche amanhã eu vou trazer. Mas o voto não é obrigatório na Suíça. Se é obrigado. Acho que não é. Não, não é obrigatório. Acho que não é. Isso aqui, então, quer dizer... Eu não entendi até agora. Não é possível. Meu Deus. Não é muito difícil, gente. Pelo amor de Deus. Você chegou no colégio eleitoral. Eu vi... Não é muito difícil. Tem dois papeizinhos. Me lei. Papel número um. Me lei. Papel número dois. Eu pego isso aqui pro mesário. Isso. Eu vou lá, eu dou meu documento. Isso. Pego, ele dá um papel... Dá um envelopinho. Eu falo me dá? Envelope. Você pega o envelopinho. Eu tô falando esse papel aqui. Calma, esse não te dá nada. Tá lá. Esse não te dá ninguém. Esse ninguém te dá. Tá na cabine. Então isso não é uma célula. Tá na cabine. Sim. Você vai... Tem aqui o denominado quarto escuro. Nem é quarto, nem é escuro também. Vai se chamar quarto escuro. Aí você entra, é como se fosse um biombo de papel. Cabine. Você tem duas opções. Uma cabine. Isso. Tem duas opções. Como o Sussu falava. Você tem essa, me lei, e tem a outra. Massa Rossi. Escolhe uma, coloca no envelope e coloca o envelope dentro da urna. Pronto. E se você quiser levar pra sua casa alguma das duas, leva. Ah, entendi. Tá, Célio. É bem simples. Agora eu entendi. É. Simples. É pré-histórico. Mas aí preenche os dados. É uma coisa aqui. Preenche os dados do envelope. Mas é o que ele falou. Pelo amor de Deus. Existe uma crise econômica na Argentina. Talvez os caras não querem gastar mais dinheiro lá dentro com uma votação. Então tá aqui a explicação pra vocês. Isso aqui é uma cédula. É uma coisa bem ruim. Ainda reclamo da nossa urna, pô. É. Urninha nossa é muito uma bonitinha. Não, mas é lógico. Se bem que... Tá certo. Ah, bota bem. Cheio papel também. Ô, meu querido Segré, eu sinto em você um sorriso e sinto na Rede Globo de televisão uma tristeza. Por que o semblante global está triste e o seu semblante está sorrindo? Será porque é dessa votação? Com certeza absoluta. Porque a possibilidade de Millet fazer um bom governo, e estamos todos desejando que seja desse jeito, vai permitir mostrar que a direita é muito melhor para combater a pobreza que a esquerda, que a única coisa que quer é que continue a gente sendo pobre para que continue votando nele. E o Millet, diminuindo de 21 para 8 ministérios, vai mostrar o compromisso para a diminuição do gasto público. O contrário do que o Brasil está fazendo hoje. E além do mais, você tem pessoas que, por mérito, vão estar colocadas em lugares estratégicos. E se você quiser, eu te conto mais. Privatizações, empresas como YPF, equivalente a Petrobras, será privatizada. Mas quando será privatizada? Você veja que no primeiro dia, ontem, as ações da Petrobras da Argentina, YPF, subiram 34%. Isso por quê? Porque sai a canhota da gestão. Vai perder um monte de gente em emprego que não precisava ter, porque não serve para nada, mas estavam ocupando espaço. Por exemplo, a Aerolinhas Argentinas, Emílio, é uma empresa que dá de prejuízo um milhão de dólares por dia. Eita. Por dia. E aí o Millet falou, cara, eu te entrego aí, você que é sindicalista da Aerolinhas Argentinas, funcionários que defendem tanto, eu te dou a companhia por um real, um peso. E vocês tocam a companhia, mas pelo menos deixamos de gastar um milhão de dólares por dia à toa, para colocar um monte de gente competente. A empresa de aviação que tem mais funcionários para aviação e perde dinheiro. Então você vê que em todos os lugares em que o Estado entra, dá ruim. E o Millet propõe que o Estado saia de onde dá ruim. Ele não vai privatizar a saúde, já falou, não vai privatizar a educação. Continua com o projeto de fechamento do Banco Central. Eu, pessoalmente, acho que vai ser complexo para ele fazer isso. e o processo da dolarização, que também é um processo complexo, porque você não tem como fazer uma salada sem alface. E dolarizar sem dólares é complicado. Mas eu coloco um voto de confiança no que o Millet propõe, somente por ele não ser de esquerda, já para mim, estou feliz. Eu queria perguntar para você, já que você foi um... O Gordão faz a campanha do Trump aqui, ó. Aqui, ó, de volta. Estamos de volta. Direita Gorda. Direita Gisborda. I'm back. O negócio é o seguinte, você quer? Eu queria saber a questão da governabilidade, porque muito foi dito que ele está sozinho, e só que no discurso dele, logo no começo, ele agradeceu o Macri e a Burit pelo apoio, né? Você acha que, ou seja, tem informação, como que ele vai compor junto com o Macri ou com a Burit o governo dele, não? Sim. Tem algumas observações aí importantes, Morgado, para fazer. A primeira, o Millet não tem nenhum governador e nenhum prefeito. Isso evita essa necessidade de capilaridade que a gente observa agora, inclusive no Brasil, porque o eleitor está muito próximo das prefeituras, né? Dos prefeitos, das cidades. O Millet não tem isso. Dentro da composição do Congresso, sobre 257 deputados, o Millet tem 35, 38. E no Senado, sobre 81 senadores, o Millet tem 8. Então, ele não tem sequer uma minoria expressiva. Ele tem uma minoria bem minoria. Então, ele vai precisar fazer acordo de governabilidade com o PRO, que é o partido do Macri e da Patrícia Bullrich. E observa que estou colocando o PRO e não estou colocando a aliança juntos pela mudança. Porque dentro dessa aliança tem a União Cívica Radical, que seria como o MDB do Brasil. E eles já indicaram que estarão mais próximos do massa ou estariam mais próximos do governo massa. De qualquer maneira, tem muito político que tem valores confusos, né? Eles não entendem muito bem a questão de valores. E mesmo que aqui não tenha um centrão, mesmo que aqui não tenha emendas PIX, emendas do relator, orçamento segredo, sempre tem alguma questão que pode ser utilizada como moeda de troca, por exemplo, através de ministérios, no enxuto ministérios que terá o governo de Millet. Macri e Patrícia Bullrich foram muito elogiados pelo Millet, precisamente por dois fatores. O primeiro, pelo apoio incondicional, que ele falou, inclusive, mencionou um ato de grandeza da Bullrich de ter feito o apoio. O Bullrich e o Macri, eles colocaram os fiscais para que o Millet não tenha a possibilidade de ter um fraude eleitoral por parte do kirchnerismo. E aportaram uma grande quantidade de votantes, sobretudo nas pessoas de mais idade, que são aquelas que não votaram no Millet no primeiro turno e que agora claramente se votaram. Mas vai ser uma questão interessante, eu acho que vai ter governabilidade, sim, e vai depender das propostas que ele leve. O problema do Millet não estará inicialmente no Congresso, para mim, vai estar inicialmente nos sindicatos, que são todos peronistas e que gostam muito de fazer greves gerais para atrapalhar a vida do presidente não peronista. Foi assim desde Alfonsinho, passando por Della Rua e por Macri. Mas aí eles estavam dormindo, né? Era tipo esse MST aqui também, que agora eles dão a dormida, né? Sim, exatamente. Dão a dormida, eles dão a dormida. O sindicato aí está meio dormindo, agora eles vão acordar, né? A turma vai acordar aí para fazer a crítica e já jogar contra. O próprio Massa, você viu o discurso do Massa, o Massa, o Massa ele ia pular do cavalo. Ele vai pular do cavalo? Você viu o discurso dele? Você viu o discurso? Vi, vi. O Massa ele falou o seguinte, ele falou, a partir de amanhã, você falou quando ele fez o discurso da derrota, parabéns, você falou, a partir de amanhã está na mão do novo governo. O novo governo que vai deixar estabilidade, porque faltam ainda três semanas, não é isso? Já é, o cara já está jogando uma... Já colocou na conta. Já está colocando na conta aí o que ele vai fazer, porque ele vai ter que desvalorizar o PE, vai ter que ter uma desvalorização aí, vai ter que mexer na economia para o outro tomar posse, mas eles não estão querendo. É, mas triste, você viu a foto do... Então, ele queria já jogar na conta do Milley, já essas três semanas que ele tem que terminar. Que é a transição, né? Isso, ele tem que terminar o governo. Como é que está isso aí, o Segredo? É complexo, Emílio, porque tanto que os próprios apoiadores do Massa não entendiam muito bem se ele estava se demitindo. Depois ele esclareceu que não, que ele vai continuar como ministro da Economia até o dia 10 de dezembro, que assume o Milley. Ainda não está determinado o nome de quem será o ministro da Economia. Tem alguns nomes que estão, alguns vinculados, inclusive muito perto do Macri. Sturzenegger, por exemplo, foi presidente do Banco Central do Macri e é um dos cotados para essa situação de ministro da Economia. Tem outro, Emílio Campo, que fez um livro que chama Dolarização. E é o livro de cabeceira do Milley. Também poderia ser um ministro da Economia, muito mais se a proposta de Milley de dolarizar se mantém como possível. Ainda não está definido, mas, Emílio, as questões do governo que está saindo, o único desejo é que eles não deixem terra arraçada. Eles acostumam a fazer isso. Fizeram isso com o Macri e eu acho que a proximidade do Macri com o Milley vai permitir que o Milley explique à sociedade a herência que ele está tendo. Quantidade de reservas no Banco Central, problemas de dívida pública, dívida externa, interna, quantidade de empregados que tem o Estado, que ele quer ir contra isso, o crescimento do Estado para o Milley é palavrão, ele vai diminuir o tamanho do Estado. E outras preocupações têm a ver com ajuda social. Tem muitos órgãos que recebem ajuda social, que utilizam essa ajuda social para clientelismo eleitoral e que o Milley indicou no começo que não é que ele tem interesse de terminar com ajuda social, e sim com os intermediários, o que todo mundo valoriza muito. Mas essas organizações sociais, nos últimos tempos, têm ficado muito ativas em cortar as ruas, as estradas, as avenidas. E o temor é que, logo de começo, no Milley, os sindicatos atrapalhem a vida dele e as organizações sociais também. E aí, é uma distração que não deveria ter. Mas estamos muito confiáveis. Só fazer um break rapidinho aqui, um break aqui para o Reginaldo, aqui com o Santinho aqui. Santinho. A cédula. A cédula. Boleto. Zoada. É bem zoada. Na minha escola não era assim. Sim. O Grêmio Estudantil não era assim. Era mais organizado. Deixa eu só fazer um break rapidinho, já já a gente volta para quem está no rádio. Muito bem. O Sami tem uma pergunta para você. Sim, tem uma pergunta que, assim, acho que eu gosto muito das ideias, não todas, mas a maior parte do Milley, um pensamento mais liberal, até libertário. Mas a gente teve na Argentina o caso do Macri, que se elegeu como um liberal e, no final, ele não conseguiu aplicar o liberalismo. Ele até fez medidas de esquerda, congelou lá preço, aumentou salário de funcionário público. E muita gente culpa o liberalismo pela falha do Macri. E aí eu pergunto se você enxerga que tem chance disso acontecer com o Milley, assim, ele acabar não conseguindo implementar as ideias, mudar o rumo do pensamento dele e queimar as ideias liberais que, no fundo, nem foram aplicadas pelo Macri. Eu vejo, Sami, que o Milley é diferente ao Macri nesse sentido. A minha sensação é, e eu tive a oportunidade de conversar com o Macri, de por que ele não levou as reformas estruturais que precisava. Eu tive uma reunião com ele na época em que o Brasil fez a reforma trabalhista e a reforma depois dos sindicatos, que tirou o poder dos sindicatos e o teto de gasto na época do Temer. E naquela reunião ele falou, se a Argentina não fizer uma reforma trabalhista e previdenciária, estamos fora do jogo. E depois encontrei de novo com ele e falei, mas, presidente, por que aquilo que nós conversamos você não enviou para o Congresso? E ele me disse, porque o Senado era peronista, eu não tinha ni quórum, não ia passar. Mas ele entendeu que era um erro não ter enviado, por esse motivo, a ter enviado e que seja negada essa pauta dentro do Congresso. Imagino que o Millet vai ir por esse lado, vai levar a pauta, mesmo que seja negada por algum fator do Congresso. Mas a minha preocupação, Sami, é que a Argentina está em uma situação parecida à Peru, em 1992, quando o Fujimori destituiu o Congresso, porque ele não tinha como trabalhar com eles, ou o Peru de último ano, de Castilho, que foi destituído pelo Congresso. O meu medo é que a Argentina possa ir por esse lado e tem que dar certo o Millet, porque senão isso que você está explicando é perfeitamente possível. Quando a gente observa 2003, 2023, 20 anos, dos quais quatro foram do Macri, mas os outros 16 foram do peronismo. Então é ilógico culpar a quatro anos de Macri por toda a situação que o peronismo provocou na Argentina. Mas essa narrativa da esquerda é muito válida, eles fazem isso o tempo todo. A culpa de tudo que acontece no Brasil é do Bolsonaro. Espera aí, desde 2003 até agora, a grande maioria foram programas e governos de esquerda. Então não pode ser a culpa de quatro anos sobre o que aconteceu nos últimos 20. Mas, se o Millet der errado, a força da esquerda vai ser virulenta, vai vir com muita mais força. Por isso que o Millet tem que dar certo, e vou mais longe. Quando um governo de direita, na região, em algum país que permita a reeleição, claro, possa ter a reeleição, falhou com o Bolsonaro, tomara de certo com o Millet, ele já falou que precisa ter oito anos de mandato. Acabou a discursiva da esquerda em que a esquerda é boa para a pobreza, porque vai ser provado que um trabalho liberal na economia, com cuidado no recurso público, com busca do equilíbrio fiscal e do superávit fiscal, gera emprego, dá uma segurança jurídica para investimentos de fora. Essa necessidade de liberar o câmbio, hoje tem preços cuidados, preços congelados, o YPF que congelou os valores da gasolina, do combustível, por uma questão eleitoral. Você tem um dólar de 365 pesos, que é um dólar oficial que ninguém consegue comprar. Mas você tem o dólar que a economia se gere, que é de mil pesos. Nível de câmbio, isso vai aumentar a competitividade do produto argentino, vai aumentar as exportações, aumenta a oferta de dólares, o Banco Central começa a ter reservas de novo e tudo vai se ajustando. Mas se ajusta pela oferta e a procura, não pela intervenção do Estado. Mas você acha que consegue mudar o chip? Porque tem muito benefício aí, né? Quantos por cento da população recebe um turuzinho do governo aí? Mais de 50%. 25 milhões sobre 46 milhões. É só mexer, mexeu nisso, é mexer em vespeiro, é mexer em vespeiro. Eu acho difícil pra caramba. É o drama que vive... Eu te digo o que vai acontecer. A Argentina vai ter que afundar mais ainda, vai ter que ir até março com inflação de 200 a 250%. Aí você perde uma relação de preços relativos. Os preços relativos estouram pela hiperinflação. Vai ter muita gente na pobreza dos três ou quatro meses seguintes até que comece a melhorar. Não tem milagre, não tem receita milagrosa. A Argentina não vai conseguir sair disso com gradualismo, mas não vai conseguir deter uma locomotiva que vai 250 por hora sem um trilho e você esperar que freie por milagre de Deus. Vai ter que explodir primeiro, lamentavelmente. Mas a população já entrou naquela de ganhar a migalhinha. Está acostumada. É aquilo que você falou lá. Você trata bem mal, bem mal, aí dá uma migalhinha... É arrancar a pena da galhinha e dá um milho que ela vai sangrando. A história da galhinha. A história da galhinha é difícil. Eu acho que vai ser complicado, porque já começou. O negócio lá já começou. Já vem sindicalismo, já vão parar aquela nove de juros, fazem os piquetes lá. Ficam tudo acampados. Eles ficam acampados. Não medem. E ninguém tira, hein? E é bem forte. Mas eu acho que o milha vai tirar. Eu acho que o milha vai tirar. Ô, Segre, e a relação do Brasil que a gente atentou aqui? Brasil e Argentina. Lembrando que a gente tem a relação anterior, né? Que é o Lula com o Fernandes. Foi feito na campanha do Massa também. Colocaram dinheiro. E agora? O Milley e o Brasil. Como é que você enxerga? Bom, já temos segurança em que o Bolsonaro vai participar da posse do Milley. Foi convidado. Temos aí, inclusive, o vídeo. Se o Emílio quiser, podemos colocar também. Opa! Lógico que eu quero. Da fala do Milley com o próprio Bolsonaro. E o compromisso do presidente Bolsonaro a participar da posse no dia 10 de dezembro. O Lula já falou que não vai. É lógico. Não precisamos de uma simpatia, uma amizade entre os presidentes. Eles são locatários do poder. Quatro anos. Temos que aturar. Um vai ter que aturar o outro. Mas as relações entre o Argentino e o Brasil não podem se deter. Eles são vinculados geograficamente, comercialmente. E diria que até de uma maneira de simpatia natural. É uma questão que hoje a relação de o Argentino e o Brasil está muito longe de ser aquela que tinha problemas com o esporte, com o futebol. E eu acho que o Milley vai ser pragmático. Sabemos que o presidente Lula é pragmático. E contamos com que o relacionamento entre os dois países continue e seja melhor a cada dia. O Sr. Greg, falando da questão das... Eu queria saber mais como é que funcionam as questões das privatizações lá do que o Milley fala bastante. É similar ao Brasil? Ele depende... Porque se ele depende do Congresso, ele tem minoria, como você já falou. Você acha que ele vai usar o capital... O capital político vai ser o povo? De ele movimentar ali o povo para ir para a rua, para aclamar isso? Você acha que ele vai usar dessa estratégia? Alba, você sabe que os políticos não são idiotas, né? E quando você vê uma diferença de 12 pontos, 11 pontos e pouco, entre o primeiro e o segundo, entre o Milley e o Massa, foi uma diferença que há muitos anos, muitos anos, não se via. Então, isso dá um poder político para o presidente que fica em alerta aos diputados e senadores, dizendo, peraí, se teve 55% do eleitorado, estamos falando de 36 milhões de pessoas aptas para votar, que escolheram essa opção, eu, diputado e senador, não posso ir contra isso. Então, tenho que, de alguma maneira, defender a ideologia, manter os meus princípios, mas não ir contra a determinação do povo. O povo é soberano, a eleição é soberana, precisamente porque a maioria escolhe os destinos nos quatro anos seguintes do país. E eles escolheram, os eleitores têm escolhido privatizações, diminuição do tamanho do Estado, superávit primário, abertura econômica. Então, não me parece que os diputados e senadores vão ir contra isso. Se precisar, não tenho dúvida nenhuma, o Milley vai tirar o povo à rua e ele é muito popular para isso. A semelhança da convocatória que tem o Milley na rua é muito parecida com a que tem Bolsonaro na rua. E o Massa não conseguia fazer isso. Mas aí também não tem centrão, né? Não tem centrão. Não tem centrão, porque o centrão aqui, você já foi no... Opa! Quando você vai no pesqueiro. Certo. Pesque e pague. Você já foi no pesque e pague. Lógico. Também, não sei se tem na Argentina também pesque e pague. Você vai no pesque e pague, você pega um pouco de ração e joga na água. É o centrão, é o centrão do Brasil. E você sabe que vai pescar. Isso. Você pode dar ideia, você pode dar ideia para o Milley do centrão. Ele é centrão. Ele dá, ele centrão, se eu pudesse falar, me dá risada. Mas ele centrão... É uma tecnologia brasileira. É uma tecnologia brasileira que a gente leva. Funciona há muitos anos. Funciona bem. Que a gente trouxe de Portugal para cá e a gente exporta agora para a Argentina agora o centrão. O que você acha, ô... Segui. Eu acho uma boa ideia, mas vai ter um centrão no Senado, porque o Senado são estados provinciais. A representatividade tem muito senador que representa partidos provinciais. E aí pode ter alguma questão de tomar lá de cá. Aqui não tem centrão, não tem orçamento segredo, mas sempre tem um ministério, alguma coisa aí. Aí estamos vendo o vídeo. Se você quiser, eu deixo de falar para escutarmos o que fala cada um. Pode ser? Felicidades. É uma felicidade hoje. Sim, sim. Você tem um trabalho muito grande pela frente. Como disse na mensagem de Mandei, o trabalho vai para fora da Argentina. Você representa muito para nós, democratas, e somos amantes da liberdade. Você representa para o Brasil muita coisa. E tenho certeza que tudo que for possível fazer para vocês estaria à sua disposição. E tenho certeza que Deus vai te iluminar, vai te proteger e você fará um bom governo para o bem dos nossos países. Estou quase torcendo para a Argentina na próxima terça-feira contra o Brasil. Aí, ó, está vendo aí, ó? Vai torcer agora para... É outro que vai torcer para a Argentina. É só o que faltava agora. Vai comer pão com dulce de leite. Vou dar uma camiseta para o Bolsonaro, essa metade argentina, a metade brasileira, como a que você tem, Emílio. É só o que faltava agora, torcer para... Hoje tem Brasil e Argentina. Daqui a pouco é 21 minutos. Hoje tem. Ô, Segreira, queria fazer uma pergunta também. Eu vi aí meio que ventilando tal que o Macri talvez vai ajudar aí o Millet a formar a equipe de governo. E eu queria saber se existe a possibilidade do Macri estar nessa equipe de governo. Eu não acho que vai estar. Ele pode ficar como um assessor externo, mas não me parece que tenha nenhuma atividade executiva. O Macri está com um cargo na FIFA, está feliz da vida, ganhando em dólares, viajando o mundo. Não me parece que vai se preocupar por isso. Uma das opções era que a Patrícia Burdes fosse para o Ministério da Segurança, mas ela falou que não se enxerga de novo com o Ministério. Me parece que vai ter mais um vínculo com o Congresso. A problemática da governabilidade do Millet não está no Poder Executivo. Está mais no Legislativo. E lembrando aqui que o Judiciário não participa. Se você vê algum ministro na rua do STF daqui, você não sabe quem é. Ninguém sabe quem é, quem faz. E eles não se involucram politicamente e não interferem também nas questões legislativas. Focam somente na questão da proteção como guardiães da Constituição. Isso vai favorecer o Millet, porque o fato de não ter uma ingerência jurídica ou judicial nas suas determinações vai permitir que ele governe um pouco mais tranquilo. É, mas aqui os caras estão votando. Se virar o Senado, vai votar agora para não ter mais o voto do só um ministro. Sim, ele que decide. Aqui também os caras estão lá. Tem o negócio da droga que eles estão querendo. O Senado aqui, o Pacheco. Está tentando derrubar a canetada. Eles estão tentando derrubar a canetada porque lá um ministro só que deu a canetada. Pois é. Mas você sabe por que o Pacheco quer derrubar a canetada, né? Porque ele achou que ele ia ser a indicação da segunda indicação do Lula. Você acha que vai passar isso aí, ô Segre? Para mim é um fato de negociação. Não sei se vai passar, mas o Senado está marcando o território, Millet. Está dizendo, ó, se vocês vêm no meu quintal a brincar, eu vou brincar no teu quintal também. Então aí começa uma negociação como para que os panos fiquem mais frios e ninguém atrapalhe ninguém. Mas quem começou com isso, inegavelmente, foi o STF. Tem muita pauta do STF que foi provocado, foi acionado, mas são pautas legislativas. O marco temporal, a questão do aborto, a questão das drogas. Tem muita questão aí que não deveria, inclusive, ser uma questão monocrática, porque todos sabemos que, além de ser ministro, são seres humanos. E cada um dos seres humanos tem a sua ideologia, os seus valores e a sua forma de pensar. E colocar uma determinação, por exemplo, só para pegar um dos exemplos, o ministro Toffoli cancelando o acordo de lenência da Odebrecht, na época, é uma definição monocrática que derruba um monte de coisas com um monte de consequências, que me parece uma responsabilidade muito alta para uma pessoa só. Nesse ponto particular, eu concordo que não deveria ter uma resolução monocrática. Mas tem outras que são, pela urgência, necessárias. E o Senado que está tentando colocar é qual é essa pauta. Mas, para mim, está colocando uma marcação de onde que termina o estádio, onde começa o estádio do STF. É, agora estão também votando, é negócio da droga. Sim. Estão lá com o que o STF deu uma mexida e agora estão... Do porte. É, exato. Como é que é na Argentina, o segredo? O aborto está legislado, é legal. Isso foi uma legislação que surgiu a partir do governo do Alberto Fernandes. A droga continua sendo proibida, mas ninguém, por exemplo, aqui você vai na rua, vem um monte de gente fumando maconha, ninguém coloca problema com isso, até porque também tem um vínculo muito próximo do narcotráfico, por exemplo, de cidades como Rosário, que eles mandam, o narcotráfico que manda. E tem suspeita sempre de muito narcotraficante financiando campanha de deputado, por isso talvez não tenha uma questão tão rígida nesse caso. Mas não está, não é pauta, por exemplo, neste momento, nem do legislativo e muito menos do judiciário, a despenalização do usuário de drogas. Muito bem. O que mais? É, a gente trouxe, estava falando de economia, a bolsa, o Samy trouxe aqui, que ela subiu na Argentina por esses fatores, mas o dólar subiu também. É, porque ele vai ter que desvalorizar. Ele vai ter que, então, é o longo processo que ele vai ter que... Não, é que o dólar, o dólar oficial, ninguém leva nem conta. O dólar, o dólar... Não foi por causa das eleições. O dólar lá, Saminho vai falar. Pois não, pois não. O dólar lá tem o dólar oficial e o paralelo. O paralelo é mil, e o oficial é quatrocentos. Então esse buraco, se o cara quiser dolarizar mesmo, vai ter que chegar nos mil, que é o dólar verdadeiro. Então tem um longo processo. Então eles vão desvalorizar o dinheiro deles lá. É, na verdade o dólar está trezentos e pouco, mas você não consegue comprar. Você fala, tá, eu quero comprar para o trezentos, ninguém te vende. Então é um dólar falso. Eu agradeço a explicação de vocês, mas eu gostaria que o Segre falasse. Então você vai, depois, no WhatsApp dele... Eu perguntei para ele. Você vai lá e manda direto para ele. Você que é só o Segre. Segre, você que veio para dar a resposta, por favor. Claro. O cara cai da escada e fica grosso. Você me pedindo, estou a tuas ordens. Eu tenho dois economistas. É, é assim. O dólar, hoje tem 14 dólares diferentes na Argentina. O oficial, que como muito bem indicou o Sami, ninguém consegue comprar. O único que consegue comprar é o importador. Mas hoje não consegue também, porque não tem mais dólares no Banco Central. Então tem 55 bilhões de dólares de importadores argentinos que devem para exportadores no mundo que não conseguem ser pagos. e 37 bilhões de empréstimos de empresas argentinas captadas no exterior, que também não conseguem ser pagos. Quando o dólar se mantém na economia real, é o dólar de mil. Mas para dolarizar, o problema é mais fundo, porque você só consegue dolarizar convertendo toda a tua base monetária em pesos pela quantidade de dólares que tem no Banco Central. E hoje não tem. Então, se quiser fazer isso hoje, o dólar deveria estar 10 mil pesos e não será feito dessa forma. Eu engergo que vai ter desvalorizações dos dois, do oficial e do paralelo também, até identificar quem será o ministro da Economia e qual é o programa que ele terá para, se quer buscar a dolarização, como fará para ter oferta de dólares e criar esse colchão de dólares para conseguir dolarizar. E se não, como ele fará para quê? Imagino eu, liberando o tipo de câmbio em curto prazo, isso vai aumentar a quantidade de exportações, vai melhorar a situação também dos exportadores, dando mais competitividade, encarece a importação, o que vai provocar inflação, e por isso eu digo que vai continuar o espiral ascendente de inflação até março, mas aí começa a estabilizar tudo. E provavelmente depois, o dólar dê uma subida importante, mas depois com a oferta, é um bem transável, oferta e procura, tendo mais oferta que procura, o preço vai baixar. Muito boa a explicação. Eu gostaria que vocês agora, da imprensa, me explicassem, principalmente você é que está na Argentina, você que é um homem da comunicação, professor Samidana também, que já foi, que é uma ex-colega, que nós temos aqui. Tem um Twitter muito... É algo espetacular. Então você poderia colocar, meu querido Dedê, a nossa querida Miriam Leitão, o que levou a vitória de Millet e quais são os primeiros desafios? É uma matéria aqui, deve ser do Globo. Curioso é que os partidos de Sérgio Massa ficaram otimistas depois do último debate. Ele foi muito bem de fato, mas foi tão bem, mas tão bem, que isso se virou contraído. Você pode me explicar? Como assim? Você pode me explicar isso, você que está aí na Argentina, você que acompanhou de perto, você pode me explicar essa colocação da nossa querida Miriam? Eu sou o citrozeiro Chico Xavier para interpretar isso. Não tenho a mínima ideia, Miriam, de que ela quis. Ou seja, foi tão bem que foi ruim, porque foi tão bem que foi ruim, ou porque foi ruim que foi bem. E bem vai contra ele, não dá. Miriam falou que muito bem vai contra você. Então você tem que ir mal para ir bem, entendeu? Dilma. É a Dilma. Mas deixa eu falar, mas é impressionante como a elite também é contra o Millet, né? A elite é totalmente contra os escritores, os intelectuais da Argentina são, né? Porque ser canhoteiro é... Cool. É cool. É isso mesmo, mas a maioria deles tem iPhone, tem Samsung, tem todas as questões tecnológicas que possa ter e ninguém distribui o seu ingresso com gente que não tem dinheiro. É a narrativa da esquerda. Nós precisamos igualdade social, mas a interpretação da esquerda é que você tem que tirar de quem tem para dar para quem não tem. Isso é uma premissa errada. Você tem que dar ferramentas para quem não tem, para que caso ele queira ter, o esforço dele permita que ele tenha. E não querer tirar de quem tem para dar para quem não tem e não fez nada para ter alguma coisa. Por isso, quando eu fui catalogado pelo Millet como um liberal de esquerda, era porque eu defendia ajuda social, porém, com prazo determinado e contrapartida. Eu, Estado, eu te ajudo, Emílio, se você estudar para o dia de amanhã não precisar de mim. E eu te ajudo por prazo determinado. Você tem que se mexer para sair e conseguir emprego. E se eu conseguir emprego e você me vai lá que não, eu cancelo a tua ajuda social. Nós estamos aqui para manter folgados que não querem trabalhar. Muito bom. É que você não é da direita louca. Tem a direita louca. Tem. Direita louca. A direita absoluta. A direita louca tem a direita muito louca. A direita gorda também. A direita moderada. A direita maconha é a direita heroína. Segré, muito obrigado pela sua participação. A gente conversou aqui e bateu um papo com o Segré. Imagina, me permite uma coisinha mais somente mesmo. Claro, lógico, claro. Para lembrar, na próxima sexta-feira vou estar cantando no Uros. Boa. É, no dia 24. No dia 27 vou estar em Caxias do Sul. Bom. Na Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul, 27 e 28. Agora dia 25 em Campos do Jornal, Campos do Jordão. estamos aqui em Nisame Morgado fazendo palestra por todos lados. Ó, é isso aí. É isso aí. Então, tra... Música 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 Legenda Adriana Zanotto